Vou-lhe apresentar velhos conhecidos teus, antigos companheiros que vai reconhecer que vem aprisionando toda sua divindade, ofuscando o brilho da luz do divino ser. Manifestam-se como adversário da alma, confundindo os sentidos e o deixando no ter. Recorda-te da preguiça caso não a conhece bem, ela é forte como um touro e pesada como uma baleia. Assim faz pequenas tarefas serem pesadas também, e você fica na derrota por toda uma existência inteira. Nada faz por si mesmo e nada faz por ninguém, é uma âncora maldita e sanguessuga que espreita. Recorda-te da luxúria caso não a conhece bem, é uma velha encurvada, tem rugas e aparenta paz. Mas a tal aparência vem pelo tempo de vida que tem, é astuta e pode se disfarçar num viril e belo rapaz. E numa bela mulher sempre para destruir alguém, de corrober macular e adoecer ela é muito capaz. Recorda-te da cobiça caso não a conhece bem, assemelha-se a um mendigo, maltrapilho e fedorento. É um câncer disfarçado e muitos mataram por ele. Te faz abandonar a família, deixar os filhos ao relento, como fumaça cega teus olhos e o desvia do caminho. Faça-te andar em círculos impedindo seu crescimento, recorda-te da gula caso não a conhece bem. Assemelha-se a uma linda mulher de contornos perfeitos, sabe ser atraente, tem natureza delicada e discreta. Assim é difícil se livrar dela, não se mostra como defeito, mas te conduz e até empurra pela senda da luxúria. Saciando o prazer desmedido, terminou devorado inteiro, recorda-te da ira caso não a conhece bem. Assemelha-se a um velho, manso, calmo e sereno, velho conhecido dos homens, se esconde em seu íntimo. Quando se mostra, elimina qualquer outro sentimento, pode estar em qualquer lugar, escalar a mais alta muralha. É a causa de muitas guerras, doenças e atos horrendos, recorda-te da inveja caso não a conhece bem. Assemelha-se a uma princesa, cheia de joias e brilhantes, habita o coração do rico, do poderoso e do mendigo também. Surge pela ausência da felicidade nos espíritos caminhantes, felicidade provém do amor, coisa que o homem ego não tem. A inveja e a tristeza são antigas companheiras e dominantes, recorda-te do orgulho acaso não o conhece bem. Assemelha-se a um garoto inocente, inofensivo e jovial, mas está em todos os outros, é o fôlego vivo que os mantém. O orgulho se mostra belo e faceiro, mas é uma raiz do mal. Estando presente na mente humana, toda luz ele detém. É como um dia nublado e cinza, cujas nuvens detêm o sol. A luxúria se orgulha de seus corpos, se julgam merecedores. A preguiça se orgulha de vegetar e explorar o seu irmão. A cobiça se orgulha da riqueza e inveja a felicidade alheia. A gula se orgulha do que é, jamais admitem o que são. A inveja tem o orgulho ferido pela felicidade dos demais. A ira se orgulha em julgar e não vê sua própria imperfeição. Vou lhe apresentar, velhos conhecidos teus, antigos companheiros que vai reconhecer Que vem libertando toda sua divindade, aumentando o brilho da luz do divino ser. Manifestam-se como expressão da alma, afinando os sentidos e o deixando no ser. Recorda-te do entusiasmo, acaso não o conhece bem Ele é forte como um touro e pesado como uma baleia Assim faz grandes tarefas serem pequenas também E você fica na vitória por toda uma existência inteira Tudo faz por si mesmo e tudo faz por alguém É uma turbina bendita e grande apoio que espreita É manter-se em alto astral, pôr o sopro da alma em tudo O que posso fazer, mas que ainda não tenho feito Metas limitadas geram vidas limitadas, faça a sua escolha O grande entusiasta Aníbal escolheu do mesmo jeito Ou encontramos um caminho, ou então abrimos um E a história nos ensina Que Roma tremeu em seu leito Recorda-te da flexibilidade, acaso não a conhece bem Assemelha-se a um jovem feliz de mente sorridente Mas está em todas as virtudes, é o fôlego que as mantém A flexibilidade se adapta, é uma raiz do bem presente Que estando na mente humana, toda luz em si detém É como uma manhã clara e azul, cuja luz se faz crescente O sucesso e o fracasso são fáceis de uma mesma moeda A diferença está na ousadia da envergadura que mantém Diga-me quanta inovação recente teve na sua vida A resposta é a exata medida da flexibilidade que tem Permanecer somente na zona de comporto é ser inflexível Ter coragem, iniciativa e criatividade é ser flexível também Recorda-te do amor, acaso não o conhece bem Assemelha-se a um velho, manso, calmo e sereno Velho conhecido dos homens, se esconde em seu íntimo Quando se mostra, elimina todos os maus sentimentos Pode estar em qualquer lugar, escalar a mais alta muralha É a causa de toda a paz, do socorro e do bom alento Cuide para que quando uma pessoa se dirigir a você Que ao sair ela vá sempre melhor do que quando chegou Assim ela estará levando um pouco do sopro de sua alma Você também ficará melhor do que quando ela o encontrou Seja amoroso e bondoso, ponha sua alma em tudo o que fizer Observe o Mestre Jesus, que a toda humanidade ele amou Recorda-te da contribuição, acaso não a conhece bem Assemelha-se a um rei revestido de muitas joias e brilhantes Habita o coração do rico, do poderoso e do mendigo também É a boa presença da partilha nos espíritos caminhantes Contribuição vem do amor, coisa que o homem ego não tem Contribuição e felicidade antigas companheiras e dominantes Saber contribuir e compartilhar é saber viver feliz Lei da abundância é ser aberto a dar para poder receber Como tem contribuído na sociedade, no trabalho e na família Contribuído menos e cobrou mais do que plantou vai colher Por medo e egoísmo, o homem se agarra às suas limitações A natureza por si é a prova de que contribuir é um dever Recorda-te da energia, acaso não a conhece bem Assemelha-se a um governante bem vestido e cheiroso É uma cura eficiente e muitos se curaram por ela Faz reunir a família, deixa os filhos em um lar zeloso Como o sol clareia teus olhos e o guia pelo caminho Faz andar em passos retos e ter crescimento primoroso Para a energia aplicar é primordial que tenha saúde Quantos vem investindo numa cirrose ou coisa pior Doença é o corpo dizendo está atrás de um ataúde Pergunte o que devo fazer para ter uma saúde melhor Saúde e energia são companheiras todos os dias da vida Saúde com persistência é a energia e felicidade maior Energia é persistência até alcançar o que se desejou Se tivesse desistido de aprender, andar, ler e escrever Como acha que você seria hoje, bom que não desistiu Salve a ti Nelson Mandela, quanta energia precisou ter Para sonhar sem cobiçar e por 27 anos numa prisão Sonho e energia, presidente no seu país conseguiu ser Recorda-te da disciplina, caso não a conhece bem Assemelha-se a um homem forte, ponderado e perfeito Sabe ser atraente, tem natureza precisa e adequada Assim é fácil de se unir a ele, já que corrige os defeitos Te conduz e te encaminha pela senda da perfeição Ponderado e comedido, te mantém no caminho do meio Sendo disciplinado, a vitória é só uma consequência Um talentoso homem indisciplinado, é um derrotado Um talentoso homem disciplinado, é um vitorioso Um homem sem talento, mas sendo disciplinado Forma hábitos construtivos e supera o talentoso O samurai explica que a disciplina é o seu legado Adquirir os hábitos que deseja isto é se disciplinar Necessidades primárias são sempre prioridades Secundárias como urgente, é só a forma que focar Disciplina pondere, resolve tudo isso com facilidade A disciplina permite o domínio da mente racional Desenvolver o sentir e contatar fácil a espiritualidade Recorda-te da alegria, caso não a conhece bem É uma jovem ereta, sem rugas e que possui paz Mas a tal aparência vem pelo tempo de vida que tem A onda leve e transparente que tudo de bom ela traz É sempre o melhor remédio que se pode curar alguém Fazer de você um ser agradecido e melhor ela é capaz É feliz com o que tem, ou sofre cobiçando o que falta Não há caminho para a felicidade, pois ela já é o caminho A morte ruim, muito pior, é viver uma vida mal vivida Quem não sabe viver a vida é um fardo pesadinho Gosta de negativos e ranzinzas ou de positivos e felizes Sorrir é sempre o remédio e mata a cobiça no ninho Busque o conhecimento interno Busque o conhecimento interno Busque pela intuição Agora chegou o momento, me ouça com todo respeito Já lhe mostrei seus inimigos Que há muito lhe fazem sofrer Agora te entrego o segredo de manter O universo no peito Pará 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 Agora te entrego o segredo de manter o universo no peito. Quando viver em humildade será como o mar soberano, que embora maior que a terra se mantém no nível abaixo. O sábio está acima dos homens, mas aprendeu com o oceano. Sendo abaixo não machuca, está sempre no final da fila. Assim pode irradiar mais luz a mente dos irmãos humanos. O verdadeiro sábio é seguido não pelo que faz ou fala, mas sim pela sua situação interna de grandeza e integração. Quando se perceber o ser espiritual mais do que o ser racional, é natural obedecer, pois reconhece o Cristo em manifestação. Que veio após as vitórias sobre os inimigos do ser espiritual. Abandone a mente coletiva e os ditames do dever. Assim nascerá novamente a justiça e a compaixão. Abandone a astúcia e busque os tesouros do céu. Assim terá verdadeira riqueza e instinto estará o ladrão. Acredite no Pai, confia nele, já é ele que sustenta a vida. Será teu agnóstico é o cúmulo da burrice e da perdição. Solte-se, viva pelo coletivo e anula tua individualidade. Buscando o conhecimento interno, teus problemas cessarão. Mais um outro segredinho que vem com a experiência. O arrogante não se humilha, sempre causa repulsão. A benevolência é mais competente do que a violência. O que mais se humilha é sempre o maior faz união. O grande ao se humilhar ante o pequeno o governa. Os pequenos ao se humilharem ante o grande crescerão. A divindade ao se humilhar ante a rebeldia dos homens. Mostra-se ser maior, governa e conduz para a iluminação. O pequeno homem ao se humilhar ante a grande luz. Mostra-se capaz de ser um com o todo e viver a integração. então.... Amém.